Estamos de volta com o Vário Urgente para falar de coisa boa. E agora, claro, quero falar sobre a alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães. E os seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão. Porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível. É o alimento com a qualidade Pedigree que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural. Que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor carne. E agora você pode optar também por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare. Porque todo cachorro merece Pedigree. Um abraço para a Natália de Almeida da Vila Paiva em Lorena. E assim a gente termina mais um Vale Urgente. Vem aí, Solange de Moraes. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã. E aí, Solange de Moraes. E aí, Solange de Moraes. E aí, Solange de Moraes.